Entre as sugestões apresentadas pelos especialistas em mobilidade está a integração de bicicletas com o transporte público, em especial o BRT. A infraestrutura para deslocamento dos ônibus também precisa ser revista. De acordo com os especialistas, não adianta só mais veículos se eles ficam presos no trânsito. O preço da passagem também fez parte da discussão. Por isso a necessidade de reformular a RMTC antes do ano que vem. A proposta das empresas é que exista uma tarifa técnica e uma tarifa efetiva com o objetivo de não causar um impacto grande no aumento da tarifa para o usuário. Então você teria uma tarifa técnica, que seria a tarifa real de fato, e aí você teria políticas de subsídio para compensar o valor da tarifa. De acordo com o Mova-se Fórum de Mobilidade, esse é o momento de apresentar propostas eficazes e convencer o passageiro a usar o transporte público. Isso porque se tem pouca oferta de carros por aplicativo e o preço dos combustíveis está alto. Tudo isso favorece a mudança. O que não se pode permitir é a situação como está. Além dos problemas habituais, se a passagem fosse reajustada hoje, no cálculo da CMTC, com base na inflação, o valor seria de R$ 7,00. O transporte público está com a faca e o queijo na mão para recuperar o usuário. Então imagina se junto com a inauguração do BRT, que foi adiada novamente, deve vir nos próximos meses, a gente já tivesse algumas ciclovias e fomentasse a integração com os terminais e com o próprio BRT. Se a gente tivesse essa volta da integração temporal fora de terminais, se a gente tivesse o retorno do City Bus 2.0, principalmente priorizando essas áreas de difícil acesso ou áreas em que o transporte não atende. Imagina apresentar um conjunto de medidas desse para o usuário no curto prazo, aproveitando a crise dos aplicativos. Eu acho que Goiânia sairia muito na frente. Por fim, nesse pacote para cativar usuários para o transporte público, está à volta do City Bus 2.0, ainda sem data definida. Goiânia é um exemplo para o Brasil com o nosso City Bus 2.0, que está retornando após esse período de pandemia. Então oferece outro tipo de serviço, porque o usuário também não pode ser tratado como uma persona que tem um perfil único. Tem pessoas que estão mais preocupadas do ônibus chegar mais rápido. Tem outras que estão mais preocupadas que aquele ônibus tenha mais conforto.